Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Hoje vamos entrevistar no programa uma pessoa muito querida para a comunidade Canção Nova, o Sr. Padre José Granja. Muito bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Canção Nova, para quem deseja muita saúde e muita paz. É uma pessoa que se destaca pela sua simplicidade e entrega em tudo aquilo que faz. Foi ordenado padre em 1976. A grande parte do seu serviço à Igreja decorreu na Diocese de Braga, mas deixou uma grande marca nos nossos corações quando passou pelo Santuário de Fátima. Entre 2009 e 2011. Através das suas homilias e serviço que prestava num dos atos mais sublimes da humanidade, o momento da reconciliação com Deus. Hoje o Sr. Padre José Granja estará connosco enquanto vice-postulador da causa do Frei Bernardo de Vasconcelos, monge e poeta beneditino. Porque o Sr. Padre José Granja hoje é beneditino. Quero desde já agradecer a sua disponibilidade em estar aqui connosco e quero convidá-lo a iniciar este programa com um momento de oração. Vamos então iniciar com um momento de oração. Eu também desde já agradeço o convite amável que me fizeram, não só para estar convosco, mas poder falar do nosso querido, venerável Frei Bernardo de Vasconcelos. E então iríamos rezar o Salmo 42. E eu direi porque é que escolhi este Salmo. Como suspira o veado pelas correntes das águas, em si minha alma suspira por vós, Senhor. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo o dia. Onde está o teu Deus? A minha alma estremece ao recordar, quando passava em cortejo para o templo do Senhor, entre as vozes louvor e de alegria da multidão em festa. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? Esperem, Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. A minha alma está desolada, no vale do Jordão e do Irmão, e no pequeno monte me lembro de vós. Abismo atrai abismo no fragor das águas revoltas. Vossas torrentes e vagas passaram sobre mim. De dia mando-me, Senhor, a sua graça. De noite canto e rezo ao Deus da minha vida. Digo a Deus, sois o meu protetor, porque vos esqueceis de mim. Porque ainda andas triste, sob a opressão de um inimigo. Quebram-se meus ossos quando os inimigos me insultam, ao repetirem todo o dia, onde está o teu Deus? Porque estás triste, minha alma, e desfaleces? Esperem, Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. Este Salmo 42 é o primeiro Salmo, digamos, da segunda parte da coleção dos 150 Salmos. Este Salmo, digamos, é rezado por um exilado, por alguém que saiu da Cidade Santa, de Jusalém, que foi para o Val do Jordão e do Irmão, portanto, já longe do Templo e longe, digamos, da sua terra, da sua pátria. Sente-se isolado, sente-se desolado, sente-se no meio de inimigos, que lhe perguntam constantemente onde é que está o teu Deus? E então ele diz, de facto, assim como o veado anseia pelas correntes das águas, sabemos que os veados vivem geralmente em zonas onde há boa pradaria e onde eles podem ter acesso à água. E nós sabemos o que é ter sede, não é? Sim. E diz ele que, assim como os veados anseiam pela água, ele tem anseios de voltar ao Templo, de voltar à Casa de Deus, de voltar à sua pátria. Ele manifesta, no fim de contas, o salmista, esta ânsia de Deus, esta ânsia de estar com o Senhor. Ao escolher este Salmo, neste dia em que vou falar um pouco sobre o nosso venerável Frei Bernardo Vasconcelos, o fim de contas é para dar um mote a tudo aquilo que eu queria dizer, porque Frei Bernardo foi um jovem monge que teve sempre uma sede insaciável de Deus. e a sede e a busca de Deus é que, digamos, comandou a sua vida. Em muitos momentos, ele também se interrogou e muitos o interrogaram, porque ele, digamos, que a última fase da vida, os últimos seis anos de monge, ele foi monge apenas oito anos, ele passou, digamos, num mar de sofrimento, de dor, de muita dor, de muito sofrimento. E também ele sempre soube ter saudade de Deus e, digamos, apontar sempre para a Pátria Celeste, para um futuro de esperança, para uma nova Jerusalém, para um regresso, de facto, a Deus, sem sofrimento, sem dor, na alegria e na paz. Foi a razão pela qual eu escolhi este Salmo, digamos, que nos fala da sede, da sede de Deus, que, no final de contas, todos nós temos, essa sede do infinito, essa sede de Deus. E é bom que tenhamos, não é, Senhor Pátria? Essa sede que o nosso coração verdadeiramente suspira, suspira cada dia mais por Deus e que nós tenhamos essa saudade e que nós possamos ir ao Seu encontro. Se não pode sair de casa, se não pode ir a uma igreja, que faça da sua casa essa igreja e que aí tenha o Seu encontro com Jesus no silêncio do Seu quarto, como diz a Palavra de Deus, feche a sua porta e fale com Deus, tenha essa relação íntima com o Senhor. Muito bem. E, Senhor Padre, quer nos dar a bênção? Sim, então, que o Senhor Deus é omnipotente e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E antes de nós conversarmos aqui com o Senhor Padre Granja, hoje temos aqui a nossa rúbrica. que tenho aqui a Alice, que já faz parte da nossa casa. É um salmo muito bonito, não é, Alice? Muito bonito. É sempre um prazer. Estava a ouvi-lo, estava a olhar para o Cristo ressuscitado. Tenho sempre sorte com as pessoas que vêm aqui ao programa. Muito bem. Bom, parabéns. Alice, hoje o nosso programa está muito florido. Está, hoje está. Temos que dar vida. Exatamente. Coisas tristes já nós temos na vida, não é? É verdade. Temos aqui as orquídeas. Exatamente. Temos aqui hoje uma novidade, que é as bandas. Sim. Que são plantas especiais que muita gente não sabe como tratar. Sim. É muito simples. Basta estar num ambiente mais ou menos quente. Elas hoje já se adaptam mais às nossas temperaturas cá em Portugal. Sim. Porque já há bastante tempo que os europeus são os grandes apreciadores deste tipo de orquídea. Sim. E então basta estar num sítio em que tenha calor, tenha sol, e ser borrifada nos dias de calor todos os dias. borrifada as raízes e uma vez por semana levar um adubo para ela ficar mais forte e florir. Normalmente elas têm a flor. Normalmente, quatro meses conseguem ter a flor bonita. Depois, durante o ano, se ela for tratada devidamente, também flor durante quatro vezes, quatro, cinco vezes. Bastante. Bastante tempo. Gosto de estar num sítio em que a borrifem, normalmente é com um borrifador ou com um tubinho que esteja a fazer tipo leque que a água caia muito fininha e a dar um estar debaixo das árvores. Ah, sim. Os alpendras. No Brasil tem muito dessas orquídeas. Sim, porque o Brasil é o clima ótimo para elas. Sim, sim. Cá, elas já estão a adaptar-se porque já estão a adaptar ao nosso clima. E o nosso clima também está um bocadinho diferente. Também está modificado, exato. Mas no inverno têm que ser recolhidas para o interior. Ah, isso é importante falar. Exatamente. Porque no inverno com o frio elas morrem. Por acaso foi a Alice. Uma vez cheguei lá ao estabelecimento da Alice e ainda não era onde é hoje e eu assim, ó Alice, eu não sei o que faço mas as minhas orquídeas morrem todas eu não sei o que é que se passa. Aí a Alice, então, mas o que é que eu costumo fazer? Então, elas estão num lugar mais escurinho, eu ponho-nos bastante água. Ah, nada disso. Elas gostam é de calor. E eu pensava que o que elas gostavam era de um lugar mais com maior sombra. Mas não, elas estão lá no meu parapeito da janela. Bate lá um sol daqueles. O sol da manhã. E elas gostam. Exato. Gostam imenso. E não gostam de muita água. Uma vez por semana eu ponho. Chega. E ponho no pratinho que é para elas beberem o que elas quiserem. Era outra das coisas que eu queria referir. Sim. Para os cuidados a ter com outro tipo de orquídeas. Estas. Essas. São estas especiais. Gostam de ser borrifadas e gostam de um lugar quentinho. E deixar de estar assim na paisagem fica lindíssimo. Sim, fica lindíssimo. Faz um efeito num jardim espetacular ou no alpendre. Fica muito bonito. A natureza, ela é linda. Exato. Depois temos este tipo de orquídeas. São as orquídeas ditas normais, não é? Sim, sim. Que também podiam viver como esta. Se não colocássemos terra, se a colocássemos pendurada, ela podia viver igualmente. Quando se coloca numa composição, tem que ter sempre cuidado da drenagem, que é o que muitas pessoas não sabem. Neste caso, trouxe a coisa mais simples, que é jornal ou revistas velhas, em que nós dobramos ou rasgamos e que se coloca no fundo antes de colocarmos as composições, coloca-se isto bem barrigadinho no fundo ou argila, bolinhas de argila. Sim. Mas isto, para quem não quer gastar dinheiro, faz o mesmo sistema. Exato, faz o mesmo efeito. Então, coloca-se primeiro e depois vai-se colocar a terra e depois a seguir coloca-se as plantas. Mas primeiro tem que ter esta parte de drenagem quando o vaso não tem essa própria drenagem, que é o caso deste. Este é um caso próprio mesmo para as orquídeas. A orquídea fica suspensa, neste caso esta é pequenina, mas é para uma orquídea maior. A orquídea fica suspensa em que fica o espaço para ela fazer a drenagem. Ah, entendi. Já não é preciso estar a colocar a carrasca ou a jornal ou a argila. Este vaso já faz isso. A carrasca, explico lá o que é que é. A carrasca são lá em casa que não sabem. Portanto, é estes bocadinhos de carrasca dos pinheiros e das aves. Entendi. Portanto, que as orquídeas elas não precisam de terra. Praticamente de uma. Pois, as minhas eu até tenho andado a olhar para elas e penso assim, ai Jesus, será que não era melhor pôr um bocadinho de terra? Mas se ninguém disse nada, então é melhor não pôr antes que eu estrago. Elas não gostam de estar apertadas. Elas gostam de ter a raiz solta. Quanto mais solta, melhor. São livres. Exato. E a carrasca é simplesmente para manter unida a raiz para ela estar mais bonita. Eu bem vejo que as minhas orquídeas lá em casa as raízes vão saindo pelos buraquinhos e vão dando umas voltas. Porque são elas que alimentam com luz, com ar. É que as raízes estão lindíssimas. Estão lindas. Estão muito lindas. Isto é logo o sinal em que a planta está cheia de saúde. Olhe. Quais são os sinais de que a orquídea está com saúde? Com saúde. É neste caso a raiz neste tom mais bom prateado. Sim. E as folhinhas bastante verdes. Sim. Quando elas começam a amarrilar é sinal que tem que ser adubada. Ah, ok. O que normalmente deveríamos fazer uma vez por semana ou uma vez por mês. Eu nunca adubei as minhas. Pois, porque como nós precisamos de vitaminas elas estão bem. Elas também precisam. Elas estão bem. Então a nossa água já tem muitos químicos. Muitas vezes danificam as plantas porque já tem muitos químicos. E então se forem adubadas de vez em quando em vez de regar só com água a água com um bocadinho de adubo elas ficam logo verdinhas. Ok. Depois na segunda parte vou fazer o exemplo com outro tipo de plantas. Pronto. Essas a gente já vai falar. Ok. Mais cuidados que se tenha que se tenha a ter com as orquídeas. Muito pouquinha água. Pouquinha água. E quando se coloca água até pode ser debaixo da torneira. Sim. Mas deixar passar a água deixar sair. Não reter. Não reter. É isso. E quando tiver um vaso neste caso numa composição fazer a drenagem e quando for um vaso normal pode-se colocar um pratinho por baixo uns seixos colocar o vasinho em cima e ela vai buscar com a raiz à medida que precisa da sua água ela vai buscar. É como nós só bebemos aquilo que precisamos. Exato. E as orquídeas são iguais. Exato. E depois precisam também de um sítio com luz. Com bastante luz. Principalmente o sol da manhã o sol da tarde não porque é muito quente mas o sol da manhã e elas têm sempre um sítio específico. Se nós virmos que elas não estão bem naquele sítio devemos mudá-las. Experimentar para outra janela porque pode ser que aquela janela não seja a ideal. Às vezes coisas que não dá para entender mas que elas é que sabem. Eu também houve uma altura que andava a pôr punha a orquídea num sítio depois punha no outro depois punha no outro e ela não gostou. Aí eu vi bem já vi que as orquídeas gostam se estão naquele lugar e se se adaptaram àquele lugar tem que ser sempre ali. Não é para andar a mudar. Elas falam por elas nós olhamos por elas e vemos estás bem? É aqui o teu sítio. Exato. Alice já voltamos a conversar. Muito obrigada. Até já. Até já. Senhor Padre Granja antes de começarmos aqui a falar sobre sobre o aqui o vulnerável vamos falar sobre o seu percurso sobre a sua vida quem é o Padre o Padre Granja como é que foi para os beneditinos como é que se passou tudo? Bom eu tenho dito muitas vezes que a vocação é sempre um chamamento de Deus um chamamento de Deus e eu tenho sentido durante toda a minha vida o chamamento como algo dinâmico que Deus vai atualizando em cada dia não é? Sim. Eu vou fazer agora no dia 18 de julho 44 anos que fui ordenado portanto e sinto-me sempre em chamamento sinto-me sempre em saída interpelado interpelado eu gosto muito da expressão do Papa Francisco a igreja tem sido uma igreja em saída nunca parada nunca voltada para si mesmo e pela graça de Deus unicamente pela graça de Deus sempre procurei em cada dia apontar-me Senhor o que és que eu faço e estar sempre disponível e livre para partir procurei com a graça de Deus sempre cultivar uma liberdade interior muito grande tendo sempre em conta uma obediência responsável livre mas sim tendo sempre em conta os apelos interiores eu ordenei-me em 76 e em 77 eu fui ao mosteiro Cisverga juntamente com um discípulo fazer oito dias de retiro claro que em 77 nós estávamos à espera de um bispo titular isto em julho porque em abril tinha falecido Dom Francisco Maria da Silva claro eu estava a trabalhar no seminário como prefeito como professor e o Dom Orico tomou posse no advento desse ano e claro não era a altura de lhe pôr o problema de ir logo para Beneditina ele estava a chegar etc eu continuei a trabalhar no seminário em 78 para surpresa minha porque não estava nada tendo mudado tendo sido alterada a lei de nomeação dos capelães militares fui chamado para o suíço militar não esperava nada nada foi daquelas situações que me surpreendeu mas fui tive dois anos a capelão da força aérea portanto dois anos 76 78 no seminário 78 80 a capelão da força aérea ao fim do suíço de capelão do suíço militar obrigatório voltei ao trabalho do seminário pronto aí ao fim de digamos de oito anos de padre fui paroquiar o Dom Orico mandou-me paroquiar tive 11 anos em três paróquias de Vila Verde Mour e Etiães depois na cidade do Conselho em Vila Verde depois desses 11 anos aí como parco fui para a zona de Famlicão tive dois anos na Vila de Rivadave muito perto do local onde estou agora e depois fui os bispos pediram-me através do do presidente da comissão episcopal propósito do Legos que na autora era o Dom António Marcelino se eu me aceitava o trabalho de assistência a nível nacional da Liga para a área católica da LOC que vocês conhecem muito bem da LOC MTC muito em termos dos cristãos e fiz uma comissão de 97 a 2000 estive em Lisboa e entretanto depois regressei aos trabalhos desses anos estive no parque na Vila de Furijães depois fui para Balazar onde realmente Deus me deu um banho muito grande em termos de espiritual ternura daquela misericórdia que só Deus sabe dar que nós temos que acolher pronto aí houve um desgaste digamos físico muito grande eu depois estive a fazer uma paragem no meu trabalho apostólico e estive aqui dois anos em Fátima foi nesse período nesse período que eu estive aqui em Fátima portanto 2010 2011 eu tive tempo para dar aso a um bichinho que andava cá dentro da vida contemplativa e desde Fátima fui muitas vezes ao mosteiro dos Sistestenses Ozeira muitas vezes passei e cheguei lá a passar uma semana inteira e fui-me questionando sobre de facto a minha vocação digamos de vida contemplativa e não decidi logo porque não tinha bem decidido e então pus no ano que eu fui que eu regressei a diocesso em 2011 eu fazia 35 anos de padre não tinha as coisas bem claras eu então estabeleci como meta os 40 anos de sacerdócio de maneira que em 2014 comecei uma aproximação ao mosteiro de Sinsverga fui indo e vendo e durante dois anos fui passando por lá estava um dia dois uma semana ou isso e fui sendo acompanhado até que depois decidi com tudo as decisões tomadas adipadamente e pus o problema ao meu bispo o Dom Jorge Ortiga pronto ele disse que ia pensar que havia-se-me dispensável etc e pronto até que depois disse-me sim claro a comunidade de Sinsverga aceitou-me e eu dei entrada nos banditinos 4 de outubro escolhi esse dia dia de São Francisco porque eu tenho muita paixão também sempre tive São Francisco e de Assis e portanto entrei o 4 de outubro de 2016 fiz os votos temporários em 20 de maio era dia de Pentecostes 2018 e agora estou aqui depois é que aquela falavam assim portuguesemente daquele bichinho ou aquela ansia da vida digamos contemplativa já bailava há muito mas meti-me digamos no cor-cor no faz-faz da vida pastoral que eu sempre adorei e tenho imensa gratidão imensa digamos talvez por essa saudade do trabalho pastoral do bispo onde passei e tenho já todos no coração todos e faço memória de toda a gente de todos os trabalhos mas estou portanto nesta vida que é digamos não é uma oposição à vida ativa mas digamos é potenciar mais uma uma dimensão toda a nossa vida porque no fim de contas todos nós temos temos lá no fundo um carisma um chamamento monástico sim isso é verdade todos nós isso é verdade e uns depois na vida realizam de uma maneira outro de outra e neste momento estou realizado desta maneira e eu gosto de que é convosco está feliz isso é o mais importante a realizar a sua vocação e isso é bonito quero dizer Sr. Padre Granja que a sua presença na nossa vida aqui na comunidade Canção Nova foi muito importante e muito boa tanto que nós quando falamos sim falamos com muita alegria e quando o vimos aqui hoje ficámos muito muito felizes porque a sua presença nas nossas vidas fez a diferença e quero-lhe desde já agradecer pelo seu sacerdócio pelo seu sim e por ser esse esse homem que diz sim àquela que é a vontade de Deus e ao chamamento de Deus é um homem destemido isso é muito bonito procuro dizer sim todos os dias e às vezes digo não mas sei que Deus que nunca olhou para mim de cara ao lado não sempre sempre bem com aquele sorriso de pai e pronto e as coisas ficam bem de imediato é verdade como ele está sempre tudo bem é verdade senhor padre o Frei Bernardo qual a importância do Frei Bernardo na sua vida? digamos que eu enquanto padre e cesano ouvi várias vezes o saudoso Dom Aurico que foi arcebispo de Braga como sabes até a tomada de posse portanto até 99 foi ele o arcebispo de Braga e eu ouvi muitas vezes falar do Frei Bernardo como modelo da juventude e modelo dos estudantes e agora que eu fui nomeado digamos para este ministério de vice-postulador há um ano foi em 31 de maio digamos de 2019 e na altura era o dia da ascensão em 31 de maio de 2019 e então digamos tive que ler mais e de facto a vida dele é apaixonante a vida dele não digamos que não tem coisas extraordinárias tem de facto lê-se em toda a sua vida uma busca de Deus uma sede de Deus que levou de facto a fazer um percurso que ele muitas vezes propôs a Deus coisas e Deus propôs-lhe sempre outro caminho e vamos já adiante falar disso mesmo como realmente ele tinha um desejo e Deus disse não, não vais por aí ou não vais até onde quer mas vais até aqui e como ele sempre soube dizer um amén um sim e digamos que não tendo feito nada digamos assim de extraordinário fez digamos tudo extraordinariamente bem e com uma docilidade e com um encanto e com uma felicidade espantosa viveu a vida com simplicidade e isso é que faz dele uma pessoa extraordinária sim e para um jovem era um jovem ele morreu ia fazer morreu 4 de julho de 1932 dali a 3 dias no dia 7 de julho ele ia fazer 30 anos portanto morreu com 29 anos muito cedo Sr. Padre Granja a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim pense numa coisa destas como passou rápido mas nós já voltamos para a segunda parte mas antes disso vamos aqui ver um vídeo de D. José do D. Jorge Ortiga sobre este venerável e de seguida vamos diretamente já para intervalo até já num tempo em que Arquidiocese de Braga está trabalhando sobre a pastoral da fé é-nos concedido este dom de podermos dizer que Arquidiocese de Braga tem mais um venerável na pessoa do Frei Bernardo de Vasconcelos o ser venerável é uma declaração por parte do Papa da heroicidade da virtude deste nosso irmão na fé que a viveu de um modo intenso procurando descobrir as implicações profundas dessa mesma fé e aceitou essas mesmas implicações como um caminho interpretado consciente e responsavelmente para a santidade a santidade sem dúvida nenhuma é era a sua meta era aquilo que ele pretendia nós isso dependemos nos seus escritos e particularmente nos seus poemas e verificámos como ele foi um homem do seu tempo e nos diversos lugares onde Deus o colocou um homem que quis conhecer a fé e viver a sua própria fé inicialmente como um estudante como um jovem estudante da Universidade da Coimbra aí foi um dos paladinos da fé cristã com ousadia e com coragem num ambiente académico que é sempre hostil ou que cria muitas dificuldades aí sentiu o apelo à sua vocação sacerdotal na Ordem Beneditina que procurou também viver com sentido de responsabilidade sempre no sonho e na vontade de querer ser padre para poder melhor servir a Igreja a doença impediu-lhe de concretizar esse seu sonho essa sua vocação do sacerdócio mas mesmo assim ele viveu eu direi no martírio do seu sofrimento morrendo com 30 anos por isso mesmo parece-me que o Frei Bernardo Vasconcelos com as suas virtudes heroicas agora comprovadas pelo Papa nos está a dizer que também este caminho das virtudes é um caminho para nós para todos particularmente para os jovens porque vejo nele essencialmente um jovem um jovem estudante depois um jovem beneditino que não chegou a ser padre que morre com 30 anos por isso mesmo um jovem um jovem comprometido um jovem apaixonado pela causa de Cristo daí que a minha prece neste dia é que as nossas comunidades paroquiais fossem capazes de olhar para o Frei Bernardo de Vasconcelos e o aceitassem como um modelo e como uma referência particularmente os jovens teremos que acreditar mais na juventude e a Igreja Arqueodiceana terá que dar mais à juventude para naturalmente poder esperar mais da juventude é este o meu desejo e é um desejo que é gratidão a Deus por nos poder dar no caminho da santidade que é sempre a nossa meta este modelo e esta referência louvado seja Deus e aceitemos esta graça como uma responsabilidade para todas as comunidades e não só para a comunidade que o viu nascer e para a Ordem Beneditina Muito bom dia estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva hoje estamos aqui com o senhor Padre Granja que é Beneditino que nos veio falar do venerável Frei Bernardo de Vasconcelos senhor Padre Granja fale-nos da vida do Frei Bernardo antes de ser Beneditino portanto o Frei Bernardo nasce em 1902 no dia 7 de julho nasceu em São Romão do Corvo Solurico de Basto de uma família cristianíssima teve uma infância digamos com qualquer criança com algumas enfermidades com algumas dificuldades mas sempre muito acarinhado numa família digamos muito cristã o seu pai era juiz um homem muito culto e muito religioso e fez a sua escola primária digamos que aos 10 anos portanto em 1912 ele foi para o colégio de Lamego estudar aí esteve no colégio de Lamego onde estavam os padres beneditinos digamos e ele foi em passados em 1917 em março tem que interromper os estudos por causa de uma peritonite de origem tuberculosa em março portanto vai para casa e só em outubro de 1918 ele vai então vai para Coimbra para o colégio de São José para fazer o chamado sétimo ano para o sétimo ano digamos na área de ciências para depois se matricular na faculdade de ciências que ele se matriculou em 1919 que era a intenção dele seguir a escola naval tinha essa paixão para a escola naval voa alto mar portanto e então ele em 1919 meia página matricula-se e digamos que em 1920 ele filiou-se no CADC no Centro Académico da Democracia Cristã vamos ver a importância do CADC mas filiou-se em março mas depois em outubro de 1920 os estudos estavam a correr como queria a feição dele e o pai então levou-o para o Porto para ele frequentar uma escola comercial e se empregar ele trabalhou durante algum tempo como funcionário bancário e vai ser no Porto que ele vai conhecer os padres digamos dominicanos e vai colaborar digamos com as primeiras poesias nas flores espirituais numa publicaçãozinha que se chama Flores Espirituais que era orientada por um padre José Lourenço dorme nos padres pregadores e vai ser no Porto que ele vai também digamos filiar-se ou colaborar numa conferência vicentina que dava assistência digamos aos pobres na cidade do Porto e ele portanto vive aí no Porto há algum tempo até que em 1922 no verão de 1922 ele regressa a sua Alamego para fazer o sétimo ano não de ciências mas de letras porque em outubro desse ano de 1922 ele vai regressar a Coimbra para se matricular em direito vou estudar direito e portanto é isso se matriculou em direito em digamos que em janeiro de 1923 ele sempre sempre teve um amor e um carinho muito grande pelos pobres quer em criança na sua terra ele tratava sempre com muito carinho os pobres dizia há vezes a mãe ou a irmã que lhe dava uma esmola para os pobres que queria uma esmola grande porque os pobres precisavam mais do que os outros sempre mostrou esse cuidado esse carinho pelos necessitados pelos pobres ele em Coimbra portanto em janeiro de 1923 vai filiar-se vai tornar-se associado da conferência vicentina que existia na faculdade de direito é de facto algo que marcou sempre foi a assistência aos pobres e ele interessava-se não só pela assistência material mas também espiritual os problemas digamos da ordem espiritual da ordem moral dos pobres ele vivia os mundos intensamente digamos que isto em janeiro em febreiro e é uma data importante este por menor é um acontecimento importante em febreiro de 1923 ele vai fazer um retiro no Luso esse retiro foi orientado pelos padres jesuítas e vamos ver que os padres jesuítas andam muito à volta dele e ele nunca teve a potência para os jesuítas e vai fazer um retiro e esse retiro vai o marcar profundamente porque sobretudo quando ele ouviu uma conferência sobre a graça o padre orientador foi dar com ele de joelhos solução chorando digamos por um lado de contrição porque o o o o Bernardo na altura Bernardo Vasconcelos também teve as suas crises não é? Sim, claro teve os seus seus períodos menos bons não? Sim e ele então essa conferência sobre a graça tocou tanto que foi como que um emveragem na vida dele sim e faz esse retiro digamos em no mês de febreiro depois no mês de março ele vai no mês de março desse ano ele vai desculpem-me eu tenho que servir-me aqui de uma cabulazinha não é no mês de março no mês de maio 3 de maio ele vai ser nomeado o secretário da revista estudos sim que era a revista do CADC eu já disse que em 1920 em março ele se tinha inscrito como sócio do CADC antes de ir para o Porto e agora em 23 ele é nomeado secretário da revista estudos e em maio em 20 de maio ele vai ser nomeado vice-presidente do CADC vai ser nomeado vice-presidente e depois portanto ainda no ano de 1923 ele depois de ser nomeado vice-presidente ele vai fazer uma peregrinação em setembro a Lourdes uma peregrinação internacional a Lourdes em que ele praticamente foi como maqueiro sim e ele aí lá pôde observar nessa peregrinação que ele fez ele pôde observar a cura miraculosa de uma pessoa isto em setembro em 10 de novembro desse ano há outro acontecimento muito importante ele vai ter um encontro com o doutor Manuel Gonçalves Sarajeira que era professor universitário vai ter um encontro com ele em que ele vai falar de uma inquietação que trazia diante dele que era o desejo de ser sacerdote ser sacerdote claro que falou na altura o doutor Manuel Gonçalves Sarajeira mais tarde o cardeal Sarajeira vai-lhe propor então porque não pois vais ser um bom sacerdote mas conciliou acabar o curso de direito disse que depois a seguir ao curso de direito poderia porventura ir para Roma para a teologia digamos tornar-se num sacerdote bem habilitado produzir-se o ministério em qualquer parte digamos em que ele pudesse servir a igreja mas ele falando com que é outra pessoa que tem muita influência na vida dele o assistente eclesiástico do CADC que é do padre Lopes de Melo padre Lopes de Melo olhava e conhecia porque lidava mais de perto com ele disse assim tu tens vocação para sacerdote mas não só mas não só tu tens vocação para religioso e ajudou assim lentamente a descobrir a sua vocação também para religioso e aqui o digamos o futuro cardeal Sarajeira emprestou-lhe um livro em francês sobre os beneditinos e então ele pois leu e entusiasmou-se e e depois ele tem esse encontro com o em novembro de 1923 em dezembro no 23 de dezembro desse ano ele tem o primeiro encontro ele depois escreveu uma carta ele lendo um livro sobre liturgia que tinha sido traduzido digamos do francês para o português do por um beneditino para António Coelho que se assinava AC ele foi procurar-se quem era esse António Coelho e era depois um beneditino então começou-se a corresponder com ele digamos que a primeira carta é e o primeiro contacto é no dia em 23 de dezembro de 1923 bom em passando ao ano 1924 digamos que ele em fevereiro em fevereiro 1924 ele na Sérvelha de Coimbra ele vai ser demitido como oblato secular da Ordem Beneditina sim e quem vai presidir a oblação digamos a entrega a consagração dele como oblato secular vai ser vai ser uma pessoa uma figura carismática da igreja portuguesa que é Monsenhor Pereira do Reis sim que foi o grande reitor do Seminário dos Olivais Monsenhor Pereira do Reis que faz a sua oblação como também oblato secular no ano 1930 digamos passados seis anos e dois anos antes do foi Bernardo morrer e mais tarde o Monsenhor Pereira do Reis vai vir para para o mosteiro como oblato regular sim e vai morrer faz este ano 60 anos que ele morreu no mosteiro como oblato Beneditino regular portanto já com vivendo no mosteiro o tão de atrás ele faz essa oblação no dia 17 de Fevereiro ele criou na Faculdade de Direito a Liga Eucarística para jovens universitários ele vivia muito a dimensão eucarística e quis levar a Eucaristia à vivência dos condiscípulos criou portanto a Liga Eucarística para os jovens isto digamos em em 17 de Fevereiro em Março desse ano de 14 a 22 de Março ele foi a Samos por exemplo houve correspondência com o Padre António Coelho e tal e o Padre António Coelho aconselhou e ele aceitou muito bem o convite de ir ao mosteiro beneditino de Samos que vive na Galiza passar uns dias para começar a conhecer a vida monástica e assim foi foi digamos para passámos uns dias foi para ir lá encantado muito feliz e entretanto regressou regressou a Coimbra no dia 24 de maio no dia 21 de maio desse ano ele fez no CADC digamos a sua primeira locução o seu primeiro discurso a sua primeira conferência que tinha o título o ideal cristão esse discurso essa conferência ecoou de tal maneira nos ouvintes quer os condiscípulos quer os professores que ficaram super super admirados com a inteligência sobretudo com a profundidade espiritual com aquilo que falou tanto que depois vai repetir essa conferência em Aveiro noutros no qualidades e vai ser convidado para participar no congresso diocesano eucarístico que vai decorrer de 2 a 6 de julho no Sameiro desse ano ele vai ser convidado para de uma maneira repetir essa conferência embora dando-lhe outro nome que era a paz de Cristo na vida dos jovens pela Eucaristia ou seja como é que a Eucaristia provoca no coração dos jovens a paz realmente depois toda a gente ficou encantada com o tema dele e realmente esse digamos que foi o primeiro grande momento em que ele se lança como digamos como alguém que fala com profundidade e com místico e espiritualidade nesse mesmo ano e voltando um bocadinho atrás ele passou a primeira vez por Sinsverga no dia 24 de junho ora 24 de junho para nós para Nittino e Sinsverga é muito significativo porque a chamada Casa dos Fundadores que lá está em uma casa de Tânia e Pedra tem uma capela dedicada a São João e nós por digamos por prescrição temos que ir todos os anos lá a sebrar essa capela este ano fomos porque estávamos um pouco nestas limitações de distanciamento com a capela muito pequenina mas ele foi traído realmente nesse dia passou por Sinsverga e realmente ele ficou encantado ele escreve depois mais tarde à mãe que a liturgia o canto as orações os salmos que o deixaram completamente imeducido portanto passa em junho por lá portanto em julho participa no congresso eucarístico em Braga que o lançou a nível nacional e depois de julho desse ano ele digamos que é o abandono dos estudos em Coimbra ele no dia 15 de agosto faz a despedida da sua terra diz adeus à família antigamente ir para o mosteiro era mesmo dizer adeus pede-se da família e vem para o mosteiro um dia 16 de agosto de 1924 entra no mosteiro para estar ali digamos um pouco mais de três semanas porque no dia 11 de setembro de 1924 ele vai para Samos para fazer um noviciado entra no dia 11 de setembro aquilo era tudo na altura muito rápido no dia 24 tomou o hábito e mudou de nome passou a chamar-se Bernardo da Anunciada sim é o nome digamos de religião Bernardo Anunciada tomou o hábito no dia 24 de setembro de 1924 e aí está no dia 11 de outubro desse ano ele pediu para a cela dele o quartocinho dele ser consagrado ser consagrado a Nossa Senhora uma vez que o seu próprio nome metia anunciado anunciação e no 8 de dezembro desse ano ele com autorização depois do Dom António Coelho que era o seu diretor espiritual e responsável também e também naturalmente com autorização do abado de Samos ele fez um voto particular de castidade sim um voto particular que é feito no dia 8 de dezembro dia da maculada conceição portanto depois em 1925 digamos no dia 29 de setembro 29 de setembro 1925 ele faz chamados votos temporários mas votos falo lá e está portanto de Grécia a Portugal em 1900 no verão de 1926 aí a Ordem Bernardino tinha conseguido na Falperra uma casa que era um antigo convento franciscano para recolher os seus candidatos e os seus formandos e ele portanto vai para a Falperra e então no dia 20 de setembro de 1926 portanto tinha regressado há pouco digamos de de Samos para António Coelho tinha-lhe proposto continuar a sua formação até porque não estava a formação de professo temporário e estudar para Louvaina para Abadia de Monte César e estudar teologia e ele faz um exame médico e o exame médico do dia 20 desse ano declara que ele tem a doença de pote mas já tinha tudo marcado depois já é detectado essa enfermidade a estabilidade e ele parte para a Bélgica no dia 25 de setembro foi só que esteve lá até o dia 3 de novembro desse ano em 3 de novembro de 26 tem que regressar Portugal por causa das suas enfermidades e podemos dizer que ele vai passar o tempo quase todo digamos desde 1926 até 32 quando a morte dele seis anos de muito sofrimento em que ele vai estar peridos muito pequeninos na comunidade o resto vai passar na cidade da Póvoa e no Porto por causa dos aros do mar para tratamentos para cuidados digamos de saúde ele portanto ele vai professar digamos solenemente seus votos solenes passados três anos portanto em 28 em 29 de setembro de 1928 é que ele faz seus votos solenes e o seu estado de saúde era de tal maneira débil que ele não pôde deslocar-se à comunidade que estava na Fala de Perra mas fez na igreja de São José na Póvoa vocês talvez conheçam fez aí os seus votos a comunidade deslocou-se aí foi aí onde ele fez realmente os seus votos perpétuos e digamos continuou depois sempre num estado de muita debilidade ele o desejo dele era sempre ser sacerdote era o encanto dele tanto que chegou a receber as ordens menores a prima Tonsura recebeu-a em 1929 e 27 em janeiro de 1928 melhor em 1928 em janeiro recebe a prima Tonsura no seminário de São Bernabé em Braga que foi conferido pelo Dom Manuel de Veira de Matos que na altura era o arcebispo de Braga e depois em fevereiro 5, 6 de fevereiro de 1929 recebe o resto das ordens menores mas no Porto na Capela do Passo de Torre da Marca e aí dada pelo bispo Dom António de Castro Meirelas portanto essas são as no dia 23 portanto a saúde dele foi-se degradando no dia 23 de Abril de 1932 ele recebeu a Santo Unção das mãos de Dom António Coelho e sempre naquela ânsia de viver e sobreviver naquela luta e morre no dia 3 no dia 4 digamos da madrugada de julho de 1932 portanto ele não tinha computado 30 anos foi assim muito resumidamente o percurso da vida dele mas é bonito ver como Deus o foi encaminhando a passagem dele por vários lugares conheceu várias ordens como os jesuítas entre outros para chegar aos bernaditinos e esse amor forte que ele tinha pela eucaristia pela liturgia e aqui onde é que se encaixa a poesia aqui porque esse amor pela poesia digamos que ele a inclinação para a poesia era algo de inato nele e digamos que aqui aqui há outra pessoa que vai ter muita influência que é Monsenhor Moreira Neves vai encotir-lhe muito gosto pela poesia ele já portanto digamos em 1920 portanto praticamente 10 anos antes da 12 anos antes da morte dele ele já falava que um dia haveria de escrever uns versos e que lhe devia chamar Cântico de Amor e que se dividiria em duas partes uma dedicada às crianças outra aos jovens da sua terra e que o livro teria o título Cântico de Amor porque ele concebia a poesia como arte mas não arte pela arte até porque ele não gostava de nada de elogios um dia quando Monsenhor Moreira das Neves escreve uma carta ou escreve começou a escrever no jornal da Ordem do Porto umas crónicas dirigidas de um tal beneditino e ele percebeu que era para ele ele mandou-lhe uma tremenda reprimenda que não gostava que andasse a fazer barulhos com elogios porque isso não podia ser não era para ele ele tudo para ele tinha uma finalidade levar as pessoas para Deus evangelizar evangelizar tornar Cristo conhecido Cristo amado e daí todos os poemas dele têm essa dimensão espiritual e também mística que era realmente falar de Deus levar a que as pessoas descubram o mistério de Deus na sua vida a poesia é um cântico de amor toda ela mas como digo essa ele mora com 30 anos mas podemos dizer que aos 20 ele já compunha os primeiros poemas que nós temos digamos datados são de 1920 os que estão digamos no seu livro Cântico de Amor são quase todos já numa fase perto da morte 30, 31 e a maior parte são dessa altura em que tem uma maturidade espiritual mais profunda uma maturidade mística muito mais profunda e são realmente são poemas que são autênticos cânticos de amor e o nosso programa já chegou ao fim infelizmente estava para uns dois, três programas mas para dizer que Frei Bernardo eu acho que ele vivia isto é preciso que ele cresça para que eu diminua daí também não gostar dos elogios não é? tem também uma bibliografia vasta muitos livros se quiser também conhecer mais um bocadinho deste Frei o que é que pode fazer? pois pode contactar-nos não sei se podem passar no rodapé é o nosso o nosso e-mail sim a nossa produção para a produção trata disso pois que é venerável Frei Bernardo 19 arroba camelo ponto com ou então falar para o mosteiro de Cisverga que nós damos toda a informação temos de facto o Frei Bernardo temos muitas coisas que ele escreveu é pena não haver um tempo para falar da literatura dele e então temos vários livros que ele escreveu ou da autoria dele uma autoria indireta porque e também falar daqueles livros de vários livros que foram escritos sobre ele por pessoas realmente que o conheceram e que o admiram profundamente não é? Sr. Padre Granja foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa muito obrigada obrigado obrigado eu obrigado a Ordem Beneditina obrigado a causa do Frei Bernardo Vasconcelos e de facto o que faz falta agora para ser beatificado é que haja um milagre eu faço um apelo a todos que peçam para o mosteiro uma pagela que nós temos de uma oração que não sei se dá para fazer uma oração que foi atualizada porque a oração anterior era de Dom António Bando Martins Júnior e agora esta é de Dom Jorge o atual ex-bispo de Braga que foi aprovado no dia 2 de fevereiro deste ano portanto Dias dos Consagrados uma oração muito bonita para pedir a beatificação dele por isso é preciso um milagre e Deus dá um milagre se não lhe pedirmos portanto é preciso pedir quem não pede exatamente eu obtei é preciso pedir e o grande pedido que eu fazia é que realmente pois rezassem e quem não tiver esta oração podem pedir para o mosteiro que nós mandamos a quantidade isto é gratuito a quantidade necessária para realmente fazer aumentar o conhecimento e a devoção depois ao venerável foi venerado aos conselhos Unamo-nos já então em oração para que o processo de beatificação ele possa ele possa acontecer muito obrigada pela sua presença Obrigado muito obrigado e muito gosto de estar com você novamente também não seja a última vez Ah, eu acredito que vai ser a primeira de muitas e Alice muito obrigada também pela tua presença o que ela trouxe para fazer ainda na segunda parte vai trazer num próximo programa está prometido fique connosco com a nossa programação até ao próximo programa se Deus quiser